E voltamos com mais gameplay de Warriors Orochi 4 e olha quem tá aqui galera, o fucking Lubu mano, Lubu cara, vambora continuar, vamo fazer uma side mission aqui, family bonds né, vínculos familiares, vamo lá, vai rolar porradaria, vai rolar pai e filho, vamo só avançar, vamo só de Lubu nessa missão mano, olha isso galera. Cara é outro nível mano, toma! Nossa senhora, pegou o maluco pelo pinto! Mano do céu! Toma! Raios! É verdade né, o Lubu pode DEI ficar na forma de... O Lubu pode DEI ficar na forma de... De raio né? Mano, o Lubu é muito forte! Pega o maluco, pega pelo pinto! Especialzão! Martelo do céu! De toda! Não acredito velho! Bicho! Esse é o Lubu cara, pra quem não conhece aí galera! Pra quem nunca viu Warriors Orochi, esse é o Lubu! Esse é o poderoso Lubu! E ele ficou deificado ó! Na tela ali! Meio que a balinha do especial já foi, já tá acabando já a deificação dele by the way! Vai voltar ao normal já! Voltou ao normal! Fraqueiro que tá ligado, esse é o Lubu! Pega pelo pescoço, bate em você e explode seu fio! Toma Martelo da porra! Toma! Mano, é muito dano cara! Como é que pode? Vamos jogar um pouquinho com a Ina! Ela é muito fraquinha! Olha! Olha isso! Não dá nem vontade de jogar com ela depois que a gente troca pro... Joga de Lubu! Eu ia jogar com o velho do Martelo, mano! Que é forte para um caralho! O Shimazo! Mas o Lubu... Vamos dar aquela Gank Dama que o jogo trolou a gente! Pensei que eu fosse usar um especial nos caras, mas o Fantasma protegeu eles! Hum, vai dar pra deificar de novo galera! Deification! Pronto! Vamos vir aqui embaixo agora! Nossa Senhora! A Lubu! Martelo! Cresce! 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 Ah! Não! Ah, mano, esse jogo! Às vezes ele trola a gente com uns hit kill absurdos! E às vezes ele dá isso aqui pra gente, ó! E ao! Que 공기 isso já entra para overhear. Sobra. Que tal vez! Cresce! O que é isso? Sobrou ainda, mano Tu sobrou aí, morreu Não sobrou ninguém, não Vambora, vamos tretar com quem será que está aqui pra tretar Gyuki? O que você quer, Gyuki? Eita, falhei em completar o objetivo que era pra completar Toma Eita, começou a vir inimigo Morreu Eita, eu sou Eita, eu sou Eita, eu sou ... ... ... ... O que é isso? Mata! Falta só mais um monstro! Eu tenho que derrotar inimigos usando o Muzo, né? Vamos lá. Vai bater uns 50 aqui. Dá pra completar com qualquer um, né? Não precisa completar com todo mundo. Pronto, matei um Ciclope com a Ina. Flecha, 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 flecha. Que pecado, galera. Trocar de boneco foi mal. Agora que eu lembrei que a gente tá de Lubu, né? Morre, maluco. Filho da puta, não morre? Tá, a gente tem que matar inimigos usando o Muzo. Vamos vir aqui na frente. Eu ia só zergar, mas tá tão maneiro jogar de Lubu. Eu ia só zergar. Oma! Genkidama! Vamos encher o especial do Lubugan, galera Enche o especial do Lubugan, galera Enche o especial do Lubugan Tudo de novo Pum! Acho que morreu todo mundo A filhinha do Lobu Ia mostrar que sabe lutar Coitado É ter flechado, irmão Pronto, 400 inimigos, foi As vezes é bom completar esses objetivos Por um único motivo, galera A gente precisa Farmar bastante cristal E essas coisas pra poder upar os bonecos Vamos usar a Geek Dama com o Lobu e finalizar Acabou, Lobu Meu Deus do céu, acabou Eu não sei o que é o nome da filha dele Eu não sei o que é o nome da filha dele Melhor personagem que tem no jogo Depois da Atena, é claro GG, mano Olha as armas do Ares Vamos jogar só de C-Meyabe Apesar do Ares ser o mais forte aqui Vamos jogar só de C-Meyabe Porque o cachorrinho dele é bonitinho Pronto, vamos botar ele nível 20 Vamos para as habilidades dele Pegar os combos O C-Meyabe é um personagem que eu não joguei No Warhol Zoroz 3 Meio que Meio que não tinha como jogar com ele Acho que não tinha nenhuma missão No Warhol Zoroz 3 pra jogar com ele Vamos lá no castelo Pegar o corpo de Zeus Aí sim Vamos salvar Zeus Ressuscitar o Zeus O rei do Olimpo Aê Missão fodida galera Essa daqui Já tomei hit kill Mas três vezes fazendo ela Vambora Tem sempre um bicho Que dá hit kill aqui nessa missão Tem que matar esses espíritos aí Eles ficam tacando fogo no castelo Tem que matar esses espíritos aí Tem que matar Boa Tem que matar Então Acontece life Deste Seis Toma! Beleza! Vou matar esse filho da mãe aqui embaixo. Esse bicho é muito chato, cara. Vou matar esse filho da mãe aqui embaixo. Vou matar esse filho da mãe aqui embaixo. Vou matar esse filho da mãe aqui embaixo. Minamoto apareceu. Vai apanhar. Vou matar esse filho da mãe aqui embaixo. Vou matar esse filho da mãe aqui embaixo. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o suficiente nos bichos Beleza, morreu todo mundo Falta O cara não morreu, mano Vamos lá, vamos matar Beleza, o aspirador do Ares O especial do Ares é muito foda, mano O que é isso, mano? Os bichos estão tudo vindo para o castelo Especial de novo Genki-dama Genki-dama Troca Troca Três bichos se infiltraram na porra do castelo, não deu O que é isso? 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 Por que o Lubu sai do campo de batalha? Ah, o Lubu vai lutar com aquele maluco que tava com a espada lutando com ele, né? Meu Deus do céu, olhei isso, cara! O espírito dá muito dano! Quase foi minha vida inteira! Quase foi minha vida! Quase foi minha vida! Eu não sei se a gente precisa entrar no castelo, acredito eu... Ou talvez a gente precise... Acho que a gente tem que entrar no castelo, vamos lá! Quase foi minha vida! Quase foi minha vida! Dragão! Sucção! É muito massa, especial, cara! Cara, nada morre aqui, cara! O espírito não morre, nada morre! Correu! Cacetada, galera! Vamos sair daqui de dentro que a gente tá perdendo muita vida! Vamo lá pro outro lado, que é o final, mas vamo por fora, senão a gente morre! Vamo lá pro outro lado! Vamo lá pro outro lado! Não acredito! Não dá dano! Ninguém dá dano no bicho! O que é isso? O Ciclope não morre, cara. Olha aquilo. E esse inimigo aqui? Ah, esse aqui é o capitão da base. Mas tem algum inimigo aqui. Agora é só derrotar o tal do Jiaxiong que acaba, né? Mas a gente tem que exterminar os caras. Olha só, mano. Três espíritos. Beleza, derrotamos. Adeus, Ciclope. Adeus. Vem, bicho. Vai tomar. Vem, bicho. E aí 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 Morre, maluco. Vamos exterminar todo mundo que precisa exterminar e vamos fazer direto o chefão ali, mano. Que missão que suja da porra. Isso acontece merda. Não, não é? Não, não é? Não, não é? O Sam Wukong está aqui, desgraçado. Não, não é verdadeiro, não. É uma cópia. Ué? Falhou o objetivo de derrotar o cara? Tomou um hit kill de novo, mano. Olha isso, galera. Caralho. Não, não é possível, cara. Vamos lá, Marcos e Clopinhos. Não, não. Não, não. Olha isso. Ah, é isso. Basta. Você está com isso mesmo. Você também gosta do zero. Mata! Mata! Tá? 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 Fá, fica morri! Titta e a Tá? 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 用心 Ae, derrotamos o cara mano. Por que que daquela outra vez tinha falhado derrotar ele? Eu não entendi cara. Ae, derrotamos as telescópias dele com cuidado aqui. É sempre esse macaco que mata a gente. Obrigado. O que a gente está indo? Ah, olha lá. Quase que a gente morreu. Beleza, faltou uma cópia dele. 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 Não adiantou muita coisa não. Puta merda. Beleza, faltou uma cópia dele. 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 Ela morreu, mas não acabou. Vamos derrotar o maluco. Beleza, faltou uma cópia dele. Beleza, faltou uma cópia dele. E aí? E aí? Beleza, faltou uma cópia dele. E aí? E aí? E aí? E aí? Ó, o Suzano! Suzano, nem levanta o braço para ajudar Zeus. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caralho, puniu o Ares Agora o Ares vai ter que proteger Todos os mundos e todos os habitantes Beleza, pula a porra toda Ae, pena que a gente não conseguiu Zeus pra jogar, né? Ae, o Deus trai... Ah lá, ganhamos Zeus pra jogar Bom, eu vou encerrar por aqui, galera Capítulo 5 é Traitor God Próximo episódio a gente vai ter Zeus pra jogar e tudo, mano Aí sim, hein? Olha só, cara Ó o cara, Zeus de Gachete Bom, obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!